Foi sancionada hoje a lei que torna crime hediondo o assassinato de policiais civis, militares, rodoviários e federais, além de integrantes das Forças Armadas, Força Nacional de Segurança Pública e agentes do sistema prisional. A lei vale para os servidores que estejam no exercício da função ou em decorrência dela. O crime hediondo deixa a punição mais severa. A pena vai de 12 a 30 anos de prisão. O terço da lei ainda torna crime hediondo o assassinato de parentes desses profissionais.